Doutor Nabil Goraebi, na janela da Paulista. Pra falar sobre essa coisa de ozonioterapia, que até então, né, até o Congresso se meter a fazer uma lei que aprova ozonioterapia, pra mim isso não passava de picaretagem, eu tô errada? É, tá, praticamente, não vou dizer que uma picaretagem, mas é uma situação que nem nenhuma evidência científica. Várias pessoas querem fazer ozonioterapia no Brasil, mas com interesse comercial. Do ponto de vista técnico, nem a Anvisa, nem o Conselho Federal de Medicina conseguiram aprovar. Não conseguiram, e eles aprovam quando a coisa tem alguma informação científica, nenhuma publicação, no mundo inteiro não existe alguma coisa que fale, não, isso aqui funciona. A única indicação no Brasil que foi aceita, foi pra infecções graves da gengiva, a periodontia. Então, ele é usado, mas mesmo assim, tem que lembrar que é um produto extremamente poderoso, mas perigoso, causa lesões, causa problemas. Então, a gente tá vendo as pessoas utilizarem ozonioterapia pra tratamentos médicos em geral, e não tem nenhuma indicação, zero, é zero. E, no fim das contas, politicamente conseguiram que alguns deputados, com interesses provavelmente na história, um projeto de lei que autoriza o uso da ozonioterapia no Brasil, como se fosse competência do senador do Congresso. Não tem nada a ver, pra que existe a Anvisa, a Sociedades Médicas, Conselho Federal, Conselho Federal. É uma tristeza ver isso, porque abre frente pra várias outras coisas. Bom, e ainda se fosse uma coisa inócua, tá bom. Pois é. E não faz nada, não tem efeito nenhum, mas também não vai fazer mal, mas não é isso, né? Não, ela tem perigos e tem intoxicações e tem, inclusive, risco de explosões. Como assim, explosões? É, porque ele é um gás. Então, tem que tomar muito cuidado. As coisas são feitas por gente não habilitada, atualmente. Você entra na internet, você encontra um monte de gente que faz ozonioterapia, como se fosse, olha, eu vou fazer um sanduíche. Não é assim, não. E o risco é grande e eu recomendo, como médico e também ouvindo todas as sociedades que estão interessadas no assunto, a dermatologia, a própria hematologia, elas são absolutamente contra. Não tem nenhuma indicação. E agora querem liberar farmacêuticos pra fazer isso, quer dizer, virou uma bagunça. e a gente te recomenda, não caia nessa conversa mole da ozonioterapia, de jeito nenhum. É uma conversa antiga. Porque eu me lembro que quando a gente estava na televisão fazendo junta médica lá, nem vou falar quantos anos atrás, que já tinha gente me procurando, querendo pagar pra entrar no programa com ozonioterapia. E eu dizia, ah, você tem título acadêmico, você tem um currículo médico, aí eu disse, eu tenho que ter... Não existe nenhuma indicação médica formal. O Conselho Federal de Medicina ficou cinco anos estudando o que levaram pra eles, pra poder discutir. E não se chegou a conclusão nenhuma que aquilo é eficiente. E as pessoas que insistem agora foram usar o meio político pra forçar uma situação. É uma pena. É uma tristeza. Caia fora disso. É. Daí o recado do doutor Nabil pra você. Ozonioterapia cai afora, porque não serve pra nada e ainda se põe em risco. Muito obrigada, doutor Nabil. Até a próxima. O Conselho Federal de Medicina When I grow too old to dream Your love will live in my heart